Ah, já sei! Vou deixá-la junto ao carrinho de mão Já está aí! Vanda procurar a bolota! Bem, já sabes como se joga Quando eu disser quente, é porque estás muito perto da bolota Quando eu disser frio, é porque estás longe Quando eu bater palmas, é porque estás muito perto Olhem, vamos treinar? Batam palmas comigo Estão prontos? Palmas! Bom trabalho!